Olá, foi divulgado pela Secretaria Nacional da Juventude o mapa do encarceramento, os jovens do Brasil. O estudo evidencia o crescimento do encarceramento no país entre 2005 e 2012, que foi de 74%, o que coloca o Brasil com a quarta maior população carcerária do mundo. Jovens de 18 a 24 anos já são mais da metade da população carcerária no país. 70% das causas de prisões são crimes patrimoniais e drogas. Veja como foi a divulgação do mapa do encarceramento realizada em Brasília. Acho que reforçar um pouco o trabalho realizado pela Secretaria Nacional da Juventude, em parceria com a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, a CEPIR e outros ministérios do governo federal, no esforço que fizemos para a construção do Juventude Viva, o Plano Juventude Viva, que é um plano de prevenção à violência contra a juventude, especialmente negra. E quando a gente diz especialmente negra, nós estamos tratando de vários indicadores, que a gente já inclusive lançou outras pesquisas, que mostram que de fato a violência incide de forma mais intensa no jovem negro morador de periferia. E essa pesquisa realizada pela Jaqueline, que já fez outros trabalhos também, no caso estudou São Paulo, enfim, demonstra mais uma vez que é essa população a mais atingida, especialmente no tema do encarceramento. Então, nós temos feito um esforço de trazer esse tema para o debate público, a discussão da importância de pensarmos políticas efetivas no sentido de ampliar os direitos da juventude. Nós estamos percebendo que boa parte dessa situação de exposição à violência, de vulnerabilidade à violência, ela tem relação com a ausência de políticas sociais. Quando a gente olha o jovem, por exemplo, vítima de homicídio, geralmente esse jovem saiu da escola com 14 anos, na sua grande maioria. Ele tem um conjunto de ausências que foram negadas de acesso à renda, à profissionalização, ao trabalho. Então, a gente tem um viés muito forte de pensar as políticas públicas como elemento estratégico, mas não só as políticas públicas no campo, no campo universal, elas têm que ter território, elas têm que ter geração, idade e elas têm que ter um reforço na população negra brasileira. E, de outro lado, trabalhar muito com o eixo de acesso à justiça e segurança pública, que aí essa pesquisa mais uma vez nos ajuda a mostrar o quanto é desigual no Brasil essa chegada. O Brasil que tem a terceira população carcerária do mundo, nós passamos recentemente à Rússia, então uma população carcerária muito grande, uma situação bastante degradante, a situação prisional do Brasil, e a pesquisa vem demonstrar que 55% do sistema prisional é composto por jovens, de 18 a 29 anos. E quando a gente olha os 55%, essa população corresponde, na população geral, apenas a 10%. É um pouco do que nós mostramos em outro momento, a mesma incidência sobre a questão, por exemplo, dos homicídios, onde nós temos a população jovem representa 27% da população geral do país, contudo, é em mais de 50% as vítimas de homicídio. O dado dos estudos aqui realizados pela Jaqueline, em parceria com o PNUD, demonstra efetivamente que nós temos uma incidência muito maior numa população que não deveria ter esse impacto todo, já que representa 10% e compõe mais de 55% do sistema prisional. E um outro dado que também é relevante, que já tem a ver com o início da minha fala, é que o jovem negro tem uma vez e meio mais chances que um jovem branco de ser encarcerado, que esse é um outro tema muito preocupante, é um tema que demonstra que, de fato, o jovem negro está sendo mais vítima desse sistema de encarceramento, de vulnerabilidade. O que eu queria, para finalizar, dizer é que essa pesquisa, assim como outras que a gente vem lançando, como o IVJ, o próprio mapa da violência por armas de fogo, tem demonstrado no Brasil que essa discussão do encarceramento não é a solução para os problemas da violência. O Brasil encarcera muito, encarcera mal e não ressocializa os seus presos. Então, nós estamos diante de uma discussão que o Congresso Nacional coloca, que é a discussão da redução da maioridade penal, inclusive com bastante disposição de acelerar essa votação, de se empenhar o Congresso, de acelerar esse processo. E o que a gente está dizendo é que, de fato, a juventude já vem sendo encarcerada. E isso não vem resultando em melhoras na questão da violência no país. Nós não acreditamos que o encarceramento seja a solução e a redução da idade penal muito menos. Porque hoje o sistema prisional tem baixa capacidade de ressocialização, muitas vezes com domínio do crime organizado e com, hoje, uma condição de superlotação gravíssima. Se a gente reduzir a maioridade penal, uma das perguntas que nós temos que fazer é onde nós vamos colocar os nossos adolescentes. Essa é uma discussão que o país precisa fazer. Então, mais uma vez, a Secretaria Nacional de Juventudes reafirma que a posição contrária à redução não acredita nisso como saída. E eu acho que os dados que a Jaqueline vai apresentar agora vai nos ajudar a esclarecer e mostrar com mais firmeza essas questões. Então, eu vou passar agora as palavras para a Jaqueline. Eu acho que a ideia aqui é que a gente primeiro fala os três e depois a gente abre para questões. Bom dia a todas e todos. Obrigada pela presença. Eu fiquei até sem espaço aqui para... Bom, então eu vou apresentar rapidamente os principais achados do mapa do encarceramento, jovens no Brasil. Vocês já têm acesso à publicação, já está online no site da Secretaria, juventude.gov.br. Vocês já podem ter acesso à íntegra do documento. Então, eu vou apenas apontar as principais tendências que foram encontradas na análise. Então, nós nos baseamos nos dados gerados pelo Infopen, que é um sistema de informações alimentado pelas unidades prisionais e centralizado pelo Departamento Penitenciário Nacional, centralizado pelo DPEM, analisando os dados de 2005 a 2012, que eram os dados que estavam disponíveis quando a gente começou a fazer o estudo, que já tem mais de um ano que nós começamos a elaborar essas análises. Fazer análises é uma coisa que leva muito tempo, recolher os dados, checar os dados, checar as inconsistências. Então, isso é importante que se diga. Nós não temos uma política, até o momento, de produção de dados que facilite a gente conseguir essas análises cruzadas. Isso está sendo estudado, o DPEM está desenvolvendo um novo sistema que vai melhorar o nosso acesso, mas não era a situação que a gente tinha um ano atrás, certo? Então, enquanto nós começamos a fazer o estudo, inclusive a possibilidade de fazer análise por recorte etário e por recorte racial, foi alguma coisa que nos deu bastante trabalho e foi inédito na análise dos dados oficiais do encarceramento no país. E nós queríamos analisar, com o mesmo grau de acuidade, os dados sobre os adolescentes privados de liberdade. Que é um outro sistema que responde ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o Sistema Socioeducativo, que é centralizado pelo SINASE, que é ligado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Porém, os dados do SINASE, eles só estavam publicados quando a gente começou o estudo para o ano de 2011, 2012. Então, é uma dificuldade da gente obter a mesma série histórica e fazer as comparações. E, por exemplo, a informação cor-raça, que foi muito importante no nosso estudo, não estava disponível para esses dois anos no sistema do SINASE. Agora, ela já passou a ser coletada. Então, daqui para frente, nós teremos mapeamento, a possibilidade de repetir esses mapeamentos mais acurados. O que nós obtivemos agora, então, tem muita dificuldade de checar o dado, de saber, inclusive, como ele foi coletado. A informação cor-raça é informada pelas unidades penitenciárias, mas a gente não tem conhecimento se essa informação é autoatribuída, se ela é perguntada ao preso, se ela é checada na documentação. Então, nós não temos um controle exatamente perfeito de como é colhido esse dado. Mas o que a gente acha muito importante é trabalhar esse dado, inclusive para sensibilizar todo mundo que participa do sistema de produção de dados e todo mundo que usa o dado, o cidadão, o jornalista, o gestor público, de que é preciso ter dados com maior qualidade. Então, nós insistimos em usar o dado, mesmo achando que ele pode ter problemas, que ele pode ter falhas, exatamente para mostrar aqui o que a gente é possível fazer com os dados disponíveis. Então, a primeira coisa que a gente constatou do estudo, a informação mais relevante é o crescimento do número de presos no Brasil nessa faixa de 2005 a 2012. São sete anos e o crescimento foi de 74%, o que faz com que a população carcerária no Brasil hoje seja a quarta maior do mundo, mas o Brasil não tem a quarta maior população do mundo. Esse crescimento, mais ou menos um terço da população está concentrada no estado de São Paulo. Em Minas Gerais, foi o segundo estado em número de população encarcerada, mas foi o estado que mais cresceu. Atingiu 45 mil presos em 2012, mas cresceu nesses sete anos sete vezes. Então, isso é um destaque dos dados. O pico desse crescimento no Sudeste foi anterior a 2005. Então, nos dados que nós analisamos, a gente vai ver que ele cresceu mais no Nordeste, mas a maior população carcerária está concentrada no Sudeste, porque esse processo de crescimento do encarceramento no Sudeste começou antes desse período. Então, nós já tínhamos uma grande população no Sudeste e passamos a ter uma grande população carcerária agora também no Nordeste e no Norte, que é onde hoje mais cresce a população carcerária. Em relação ao perfil... Pode passar? Isso. Nós analisamos dados sobre idade, gênero, cor, raça, tipo de crime, situação processual e tempo de pena. E depois nós fizemos uma comparação entre as taxas de encarceramento e as taxas de homicídio para procurar uma correlação entre crescimento do encarceramento e redução de homicídios. E nós, infelizmente, não comprovamos essa correlação. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Então, a população prisional é predominantemente jovem, 54% em 2012. E houve um crescimento do número de jovens encarcerados e, além dela ser jovem, ela também é negra. Só que a gente não pode afirmar, porque os dados não permitem o cruzamento a esse nível, que os negros são também jovens. A gente supõe que sim, mas o dado não permite a gente cruzar, porque não é possível desagregar o dado ao nível do indivíduo. Então, nós não podemos saber, por exemplo, que tipo de crime os jovens cometeram. Se eles cometem crimes diferentes das pessoas mais velhas, se os negros cometem crimes diferentes dos brancos, não é possível a gente saber com o estado em que a produção do dado está atualmente. A gente precisaria ter a informação desagregada num nível muito mais sofisticado, que hoje em dia ainda não existe e, possivelmente, isso irá ser construído nos próximos anos, o que seria muito relevante para a gente poder compreender o fenômeno de uma maneira mais precisa. Mas o que a gente já constatou, mesmo com, vamos dizer, o grau de aproximação grande que a gente tem em relação aos dados, é a diferença das taxas de encarceramento de negros em relação às taxas de encarceramento de brancos. Então, esse dado aí, uma vez e meia, mais negros encarcerados do que brancos. Então, ali, vocês podem ver no gráfico a curva de crescimento do encarceramento de jovens. São as barras maiores, as barras azuis. Então, é bem perceptível que o encarceramento foi impulsionado pela prisão de jovens, certo? Neste período, né? Então, destaque para o Acre, em taxas de encarceramento de jovens, Alagoas e Espírito Santo. E esses, alguns estados tiveram um crescimento de até 132% no encarceramento de jovens. Quer dizer, mais do que dobrou, né? Uma vez e ponto 3, né? A população de jovens encarcerados. Na próxima tabela, a gente vai ver por cor-raça, né? Também aquelas barras vermelhas, é o encarceramento de negros e as barras azuis, o encarceramento de brancos. Que também dá para a gente ver, em taxas de 100 mil habitantes, que o crescimento do encarceramento foi impulsionado pela prisão de negros. Não que os brancos também não tivessem crescido. Também cresceu a prisão de pessoas brancas, mas a prisão de pessoas negras foi numa proporção uma vez e meia maior, certo? Então, o destaque aí é da variação do encarceramento de negros para os estados de Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Amazonas e Minas Gerais. Mas onde a maior população negra está é em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo. Em relação ao gênero, o que a gente vai ver é que a maioria da população carcerária é composta de homens, de população masculina, mas neste período houve um crescimento muito evidente da prisão de mulheres. Então, a taxa de encarceramento de mulheres, a variação da taxa foi maior para as mulheres do que para os homens. Então, quer dizer, cada vez mais mulheres estão sendo presas. Então, o crescimento da população feminina carcerária foi de 146%, enquanto que o crescimento do encarceramento masculino foi de 70%. Então, isso é um dado importante porque a nossa população prisional, então, ela é cada vez mais feminina. Em relação à situação prisional, nós temos aquele dado crítico de que quase 40% da população que está presa ainda não foi julgada, ela aguarda julgamento, certo? Que são os presos provisórios. Em alguns estados, isso chega a 60% e em dois estados isso atinge 70%, o que significa que para cada dois presos que não foram julgados, a gente tem apenas um que foi julgado, que é uma situação realmente muito crítica. O que indica que as políticas de encarceramento não encontram uma correspondência na própria capacidade da justiça de realizar o julgamento das defensorias, de fazer a defesa dessas pessoas, o que significa que o encarceramento está descolado das demais políticas do sistema prisional e do acesso à justiça no Brasil. Vamos passar. Então, em relação ao tipo de pena e ao regime, a maioria está em regime fechado, uma proporção bem pequena está em regime semiaberto e uma proporção muito pequena no aberto. A maioria das pessoas estava cumprindo pena entre 4 e 8 anos. Quer dizer, diferente daquela imagem que a gente tem, que nos presídios as pessoas cometeram crimes muito graves, que são pessoas muito perigosas, não é isso que acontece. A maior parte das pessoas foi apenada com penas entre 4 e 8 anos, que são penas, vamos dizer, de natureza média, certo? Existe uma proporção de presos apenados com crimes até 4 anos, que é de 18,7%. Esse é um dado preocupante, porque nós temos na legislação brasileira um dispositivo que prevê que as pessoas que estão condenadas com penas até 4 anos devem ser dirigidas para o cumprimento de penas alternativas. Significa que, se houvesse uma preocupação em um acesso à justiça, uma preocupação em cumprir a lei, 20% das pessoas que estão presas poderiam ser imediatamente libertadas e passadas para cumprir as penas em regimes alternativos à prisão, certo? Não é não ter a condenação, mas é ter uma pena alternativa à prisão. Em relação ao tipo de delito, também desmancha aquela imagem de que as penitenciárias estão lotadas de monstros que cometeram homicídios, seriados, não é esse o quadro. A maior parte das pessoas, 50% das pessoas que estão presas hoje no Brasil, estão presas por crime contra o patrimônio. E se a gente pudesse cruzar a natureza do crime com a quantidade da pena, a gente, então, provavelmente perceberia que não são os crimes patrimoniais mais graves, mas que são os crimes de média e baixa intensidade que compõem, a maior parte da população responde a esses crimes de média e baixa intensidade, de gravidade. Drogas, cerca de 20%, mas tem um crescimento nesse período da prisão por crimes de drogas, certo? Então, quando a gente fala crimes de drogas, nós não estamos dizendo crimes violentos relacionados ao mercado da droga, nós estamos falando do comércio ilegal da droga, porque se o crime for violento, ele vai ser classificado em outro lugar. Então, isso é muito importante, nós estamos aprisionando, pela lei de drogas, pessoas que não cometeram crimes violentos, certo? Isso é importante, porque quem cometeu crime violento está classificado em outro lugar, né? Os crimes contra a vida respondem por uma proporção da população carcerária que é 12%, né? O que significa que todo o nosso sistema de justiça criminal e o sistema de segurança pública está visando os crimes de patrimônio e os crimes de drogas não violentos, né? Significa que eles estão visando os crimes da circulação indevida da riqueza, de alguém que se aproprie indevidamente da riqueza ou da circulação pelo mercado de drogas, né? Dessa riqueza do tráfico de drogas. 74% da população responde por isso. Significa que a justiça criminal hoje está focada não na defesa da vida e não na punição dos crimes contra a vida, e nós somos um país violento que comete quase 60 mil homicídios por ano, mas não é essa, né, o foco da justiça criminal. O que a gente vai ver no foco da justiça criminal é a circulação da riqueza, certo? É isso que interessa a justiça criminal e é isso que é o foco do policiamento ostensivo que faz as prisões na rua, né, que forma a clientela que a justiça criminal depois vai processar. Então a gente também analisou um perfil por estados, eu não vou detalhar muito esse perfil, vocês têm um documento, eu não vou também me estender muito aqui, né, mas é esse destaque para o hiperencarceramento em Minas Gerais, né, sete vezes, o destaque para o crescimento na região Nordeste e o destaque para São Paulo, que compõe uma grande população, né, que teve um crescimento também nesse período, mas abaixo da média porque o crescimento da população encarcerada em São Paulo se deu antes de 2005, né. Em relação aos adolescentes, os dados do Sinase, né, a gente pode falar, na verdade, pouca coisa, mas também houve um crescimento no número de adolescentes privados de liberdade no pequeno período que a gente conseguiu analisar, né. Então essa percepção que os adolescentes não são punidos, que eles cometem crimes e nada acontece com eles, né, não é uma percepção validada pelos dados, né, Ou o contrário, houve um crescimento no número de adolescentes cumprindo penas de privação de liberdade no período, né. Em 13 estados, esse crescimento foi acima da média de 5%, né. Em Alagoas, por exemplo, o crescimento foi de 125%, então dobrou o número de adolescentes cumprindo pena de privação de liberdade, né. Apenas 9% dos adolescentes estão respondendo por crimes contra a vida, né. Então na população adulta, esse índice é 12%, na população adolescente é 9%. Portanto, o perfil da população adolescente, né, o perfil do ato infracional é menos violento do que o perfil geral da população, segundo os nossos dados. Depois nós fizemos uma análise, então, das taxas de homicídio relacionadas com as taxas de encarceramento, né. Então o que a gente percebeu? Os estados que desenvolveram programas de repressão qualificada, né, que tiveram políticas públicas para reduzir taxas, para reduzir índices criminais, taxas criminais, eles tiveram um aumento do encarceramento, né. Então nós precisamos chamar atenção para isso, porque é evidente que o Brasil tem que fazer repressão qualificada aos crimes graves, né, mas investir numa solução isolada de encarceramento é um erro. Porque tem feito com que a nossa população carcerária esteja hoje numa situação crítica, né, e talvez tenha havido um esgotamento dessa fórmula. Apenas prender, né, já não está mais sendo suficiente para reduzir os crimes, né. É preciso ter outras políticas penais que se associem com a política do encarceramento. Então existe um destaque, por exemplo, o Estado de Pernambuco, no período, fez mais prisões, né, e conseguiu reduzir homicídios. Mas gerou uma crise no seu sistema carcerário, né, que é relevante, que é importante, que precisa ser digna de nota. Minas Gerais, num primeiro momento, aumentou o encarceramento e conseguiu reduzir homicídios. Mas logo em seguida, né, os homicídios voltaram a crescer, então houve um crescimento de homicídios em Minas Gerais nesse período. O encarceramento continuou se desenvolvendo, né, cresceu sete vezes, e ele já não dá mais conta de o encarceramento por si só responder à redução dos índices de violência, né. Então isso é mais um fator que a gente tem a enunciar. Quer dizer, a maior parte dos Estados que aumentou a sua população carcerária não conseguiu reduzir homicídios, certo? Então isso é relevante de ser dito, né. Que também responde, né, de maneira, eu acho que bastante contundente, a proposta de redução da maioridade penal, né. A redução da maioridade penal, que significa simplesmente passar os adolescentes para cumprirem penas em presídios, né, não tem esse potencial de reduzir os crimes violentos, porque já não tem entre os jovens adultos, certo? A maior faixa que está encarcerada tem entre 18 e 24 anos, certo? Então se na faixa entre 18 e 24 anos prender não reduz a criminalidade violenta na sociedade, não seria de esperar, né, que isso acontecesse com os de 17 ou com os de 16, certo? Então por fim o documento se encerra com recomendações para políticas públicas, né, eu também não vou detalhar, elas são bastante específicas, né, mas nós chamamos atenção para a necessidade de construir políticas públicas que também visem o desaceleramento, a desaceleração do encarceramento, né, e que promovam uma forma de policiamento que não esteja apenas orientada para o policiamento ostensivo, que tem a única preocupação de realizar prisões, né, é preciso que o policiamento tenha uma preocupação mais comunitária, né, e que esteja integrado num sistema penal mais complexo, né. As políticas de segurança e redução de crimes, elas devem estabelecer estratégias também e que usem a prisão para os crimes mais graves, mas que prevejam medidas para os crimes mais leves, né, que sejam alternativas à prisão. A gente recomenda, em termos de política criminal e acesso à justiça, né, que se privilegie o acesso a essa população jovem, negra e de mulheres, né, por causa da alta incidência de pessoas que estão presas sem julgamento, né, então é preciso que a assistência jurídica chegue até essas pessoas, é preciso que o Ministério Público e os tribunais de justiça monitorem a aplicação de penas alternativas para os crimes menos graves, né, e cometidos sem violência, e que também monitorem a permanência de presos provisórios nas penitenciárias, especialmente os jovens, né. Bom, por causa do perfil da população, né, um perfil jovem, negro e feminino, cada vez mais feminino, né, então a gente imagina que a assistência aos presos tem que contemplar essa especificidade, né, os jovens têm que estudar, eles têm que se formar profissionalmente, certo, e existem especificidades culturais e de origem na população negra, na população feminina, né, então isso precisa ser levado em conta na hora de formular a assistência aos presos. Precisamos fortalecer os órgãos de controle interno e externo, né, e os órgãos participativos na gestão da segurança pública, né, para que se possa caminhar no sentido de mudar esse quadro, né. Em termos de alterações legislativas, nós estamos sugerindo, né, que se atenue a pena das pessoas mais jovens para os crimes menos graves e cometidos sem violência, porque eles, né, precisamos agir sobre essa população para produzir a desencarceração, né, que é exatamente uma proposta que vai na contramão da ideia da redução da maioridade penal, né. E por fim, insistimos, né, na importância de ter políticas de produção de dados e de transparência para que a gente, a partir desse quadro, possa monitorar ao longo dos anos a própria efetividade das políticas que vão ser propostas a partir daqui, né. Muito obrigada pela atenção. Eu queria passar a palavra para o Jorge Schiedeck, representante do PNUD aqui no Brasil, e destacar que o PNUD tem sido um grande parceiro da Secretaria Nacional de Juventude na produção de conteúdos, nas parcerias, publicações, na produção de conhecimento e informação. O PNUD sempre foi um parceiro desde a criação da Secretaria. Agradecer muito o Jorge aqui e todo o Sistema ONU que também tem se posicionado sobre esse tema e tem ajudado também o Brasil a trazer experiências, reflexões importantes para as políticas de juventude. Então, com a palavra, Jorge. O PNUD está participando desta iniciativa porque nossa visão do desenvolvimento está centrada na pessoa humana, na melhora das condições de vida da pessoa, não só materiais, mas espirituais, mas no relacionamento do poder dentro da sociedade e também na expansão dos direitos das pessoas. Nesse sentido, o Brasil tem sido um exemplo a nível mundial nos últimos 20 anos na mudança dos seus padrões sociais. O país, que era um país conhecido mundialmente pela sua exclusão, pela extrema pobreza, pela fome, virou em 20 anos um exemplo de política bem sucedida, de promoção do crescimento econômico, da eliminação do fome, da redução da desigualdade. Então, nesse sentido, reconhecemos o exemplo do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o país tem assinaturas pendentes. E uma delas é precisamente a redução da violência. A sociedade brasileira ainda é muito violenta. Muitas pessoas moram assassinadas, muito dinheiro é gasto na prevenção ou nos esforços para reduzir a violência na sociedade. E, às vezes, essas reações mantêm e aprofundam as desigualdades que ainda persistem neste grande país. Nesse sentido, as Nações Unidas estão engajadas com o governo brasileiro, o sistema das Nações Unidas, as diferentes agências, incluindo o PNUD, no desenvolvimento de políticas de segurança cidadã centradas na qualidade de vida das pessoas. Reconhecemos, obviamente, que a violência e as ações criminosas devem ser punidas. Mas, ao mesmo tempo, devemos ter mecanismos mais sofisticados para administrar essa punição e mecanismos que assegurem a redução das desigualdades, a compensação de problemas e a redução da progressão criminosa que, às vezes, acontece como resultado das atuais políticas penais do país. O ano passado, o PNUD apresentava um relatório sobre segurança cidadã na América Latina e falávamos na região das políticas de manodura, maldura, de repressão, etc. E, na maioria dos países, ou fracassaram ou estão sendo repensados, porque, realmente, as causas do crime vão muito além das que podem ser resolvidas só através da repressão. Então, a nossa posição é promover, sim, uma política de prevenção e repressão sofisticada, que, no meu caso, atualmente, do Brasil, só 10% dos homicídios, menos de 10% dos homicídios do Brasil são punidos, e também não procurar como solução colocar mais pessoas na cadeia. Nesse contexto, o sistema das Nações Unidas, como bem mencionava o senhor secretário, o dia 11 de maio se posicionou recomendando que o país não mude a situação da maioridade penal. Achamos que, obviamente, é uma resposta instintiva muito razoável ao aumento de crimes ou alguns crimes idiondos protagonizados por jovens e adolescentes. Mas, uma solução desse jeito não soluciona. o problema cria novos problemas que achamos devem ser confrontados de outro jeito. Obrigado. e aí o